Vamos falar de acidentes agora, né? Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente de moto na LMG 788, isso no distrito de Bananal de Baixo, que é na zona rural de Itarumirim. Segundo as informações do registro policial, as vítimas bateram em uma curva da rodovia, né? Isaac Eduardo Leite, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser socorrido, né? Ainda de acordo com a polícia, a mulher foi levada inconsciente para o Hospital Municipal de Governador Valadares com fratura na mão esquerda e suspeita de trauma pulmonar e abdominal, né? Pancada forte, né? Peritos estiveram no local, mas não conseguiram encontrar testemunhas do acidente aí, ó. Um erro numa curva leva isso aí a uma morte e uma pessoa gravemente ferida na nossa querida Itarumirim, né?